Boa tarde minha amiga, boa tarde minha coisa linda, como é que vocês estão? Nossa, tá estranha essa luz, pera, aqui tá bom Gente, vou fazer uma contínua capilar com vocês, acabei de chegar do estúdio e vou arrumar meu cabelo Porque se eu não arrumar agora, gente, não vou arrumar nunca mais nessa vida Então eu preciso arrumar eles já, vou tá fazendo uma omectação, sim senhora Vou passar um produto que a Ellen comprou e é um óleo É óleo de risco ou não é óleo de coco? Hã? Óleo de risco na sala online Vou passar com vocês e eu vou fazer o que? Eu vou terminar de fazer as coisas, vou deixar esse olhinho umas duas horas mais ou menos no meu cabelo Enquanto isso, vou fazendo as coisas aqui em casa, tô lavando roupa, cheguei, tô lavando roupa E aí é o tempo, né, de lavar as roupas, de guardar as coisas E enquanto isso, o olho véiazinha aqui no meu rack, tá uma bagaceira só Deixa esse like cheiroso, nosso amor, se você gosta de rotina capilar, minha amiga, minha coisa linda, minha cabeluda Deixa um like, se inscreve nesse canal, tá bom? Tem playlist aqui de rotinas capilar, para os baracinhos, tudo baracinho, esse aqui só Estamos priorizando esse ano o baracinho, então se inscreve Fica por aqui e bora passar esse olho no cabelo Pronto, minha amiga, minha coisa linda Ó, o olho é esse daqui, ó Óleo de ricino puro da sala online, esse daqui, ó, da Tô de Cachos Fala que ele é 100% vegetal, liberado, vegano, cabelos ondulados, cacheados e crespos, tá Umectação extrema, extra força e brilha E fala, vamos ver aqui como é que usa isso Antes de lavar o cabelo, aplique o óleo de umectação mecha-mecha Enluvando o comprimento e massageando o couro cabeludo Para ativar a circulação Você pode deixar ele agir por 30 minutos ou fazer uma umectação noturda Para facilitar a remoção, ainda com óleo nos fios, aplique mecha-mecha o condicionador E deixe agir por 5 minutos Em seguida, lave e hidrate o cabelo como de costume Que legal, eu não sabia não, pra eu sair fácil Vou fazer isso mesmo Mas eu vou deixar umas 2 horas no meu cabelo, que é o tempo de eu fazer as coisas aqui E outra coisa, gente, eu não fico esfregando o couro cabeludo, não Eu coloco sempre daqui pra baixo, tá Meu cabelo não é um cabelo oleoso, é um cabelo que eu poderia sim passar na raiz Mas, pra facilitar, eu prefiro passar tipo daqui, ó Daqui pra baixo só, sabe Pra cuidar, pra cuidar mais das pontas do cabelo do que o cabelo todo Porque o problema do meu cabelo é as pontas Por conta da chapinha, né, secador, que fica um pouco ressecado Então eu vou fazer um quadrante aqui, vou separar meu cabelo em 4 Vou aplicar e vou deixar aí 2 horas Mas vocês viram que o mínimo de tempo, pelo que eu entendi, é 30 minutos 30 minutos já faz algum efeito, né, pelo que eu entendi Então, pra você que não tem muito tempo Você pode deixar aí 30 minutinhos que já dá efeito Eu costumo fazer uma equitação ou pra dormir com ele E no outro dia lavar Mas como de manhã, agora eu tô indo pro estúdio direto Não tenho mais esse tempo, não Então eu faço quando eu chego Aí eu vou fazendo as coisas de casa Enquanto vai agindo, né Ó Aí eu divido aqui no meio Mas se você tem tempo, faz isso Dorme com ele Que é muito bom também Cabelo recebe melhor, né Tá bom a imagem pra vocês aí? Ó Se tanto aqui Deixa eu abaixar um pouco Isso E vou começar a aplicação Esse óleo, ele é um óleo bem grosso Ó, tá vendo que ele é grosso, grosso, grosso Mas o bom que ele já... Olha como ele é grosso, gente Ele é um óleo muito grosso Isso Pega Vai ter uma agonia na hora de passar Ó Vou passar assim até a ponta Assim Bem nas pontas também Ele fica bem peguento Bem grudento mesmo Porque ele é um óleo grosso Óleo de rissino Ele é um óleo grosso Ó Mas é um óleo muito bom Eu gosto bastante Passa assim Entre os fios Vamos lavando Dessa maneira Em todo o cabelo Vou passar bem nas pontas aqui Eu, na verdade, ia cortar o meu cabelo hoje Acabei esquecendo, né Porque eu ia cortar E depois ia fazer uma equitação Acabei passando uma equitação Esqueci de cortar Ai, deixa eu puxar um pouco Olha, não tem problema Na próxima vez eu corto com vocês aqui Tá bom? Meu cabelo tá sujo, tá, gente Por isso também que eu tô passando Que meu cabelo já tá sujo Eu já ia lavar E toda vez que meu cabelo tá bem sujo Eu aproveito e já faço uma uma equitação Que eu vou ter que lavar mesmo Eu espalho bem todo o fio Fazendo essa massagem E vou ficar aí o tempo que tem que ficar Eu vou deixar duas horas Eu até podia estender as roupas Terminar de lavar as roupas Estender Aí eu já lavo E vou mostrar pra vocês O que que eu vou usar hoje, gente Não sei no que que eu vou usar no meu cabelo Mas vai ser alguma coisa no chuveiro mesmo Eu preciso usar aquele bomba Da Salon Line, gente Eu preciso usar aquilo Mas aquilo tem que ter tempo Isso que eu comprei, gente Não sei porque eu comprei ele Sendo que eu não tenho tempo de usar Ó, vou terminar de passar aqui, então Já vou Pronto, amiga, olha Já passei no cabelo Tá tudo bem peguento Bem grudento Uma equitação Mas é isso mesmo Porque é óleo, né? Que tá aqui no cabelo, ó Aí o restinho que sobra Que eu passo aqui, tá? Mas eu tento focar mais No comprimento pras pontas Assim Puro óleo E aí eu faço um coque E vou cuidar da vida Entendeu? Faço um coquezinho Deixa eu colocar aqui Nesses cabelinhos aqui também Que fica crescendo Colocar óleo nele também Pra hidratar também, né? Vou pegar aqui os restos Faço um coque E vou lá cuidar da vida Coloco uma toquinha E bora Né? Quando eu faço à noite Eu também coloco uma toquinha de meia De meia calça, sabe? Coloco uma toquinha de meia calça Vou dormir pra não sujar o travesseiro E coloco um toquinha de meia calça Então amiga, ó Tá aqui Vou lá cuidar da vida Mas antes Eu vou mostrar pra vocês Com o que eu vou lavar o cabelo Por quê? Eu vou lavar no chuveiro mesmo Fazer tudo lavar no chuveiro Então peraí que eu vou pegar Ó De pré-pull Que é o que fala, né? Pra gente passar no condicionador Antes do shampoo Pra sair melhor o óleo Eu vou usar Esse escala aqui, ó Vinagre de maçã Tá? Vou colocar um tanto aqui na tampa E aí Eu vou usar ele Antes do shampoo Então eu vou usar ele como pré-pull Tá? Que eu gosto bastante dele E aí De shampoo e condicionador Hoje eu vou usar Esse da Gold Liso Pleno Água Termal Que eu amo demais Essa linha A Gold Sempre se deu muito bem No meu cabelo Então eu vou usar ele Tá? O shampoo e condicionador Ó O condicionador Ele é bem grosso, gente Ele é muito grosso Parece até uma máscara, sabe? De tão grosso Que o bicho é E o cheiro Ele é muito cheiroso Muito, muito cheiroso Então eu vou usar esse daqui De shampoo e condicionador Gold Liso Pleno Água Termal E de pré-pull Vai ser o escala Vinagre de maçã Tá bom? Aí depois Eu venho passando com vocês O defrisante Que provavelmente Vai ser esse daqui Ó Macia Amolesse Da Capicilinco Eu amo de paixão Então provavelmente vai ser ele Aí eu passo com vocês ele E seco meu cabelo E mostro a finalização Como é que ele ficou Tá bom, minha amiga? Vou voltar pra minhas roupas E depois já volto Com o cabelo lá Vou lavar minhas roupas E volto aqui com o cabelo molhado Pra aplicar com vocês A macia Amolesse E depois eu escovo E mostro a finalização Tá bom? Beijo! Até daqui a pouco Muito amor de laver o cabelo Tá tudo lavadinho Ai, muito amor Por essa linha aqui da Gold Gente Eu amo Ele derrete o cabelo Ó Vou passar aqui antes O pentear Aliás A macia Amolesse Pega um tanto assim Mais ou menos Ó Aqui ele é bem molenguinho Aí eu passo O meu cabelo no meio Passo numa parte Ai, esses barulhos de carro Barulho de moto Ai, senhor Eu preciso de uma casa no campo Pra não ter esses barulhos Caralhada toda de cidade Ó Aí eu penteio E deixo ele ficar aí Secando um pouquinho Naturalmente, sabe? Aí o outro lado é a mesma coisa Coloco um tantinho Mais ou menos Porque eu tenho bastante cabelo E espalho aqui O cabelo inteiro Pontas Aqui em cima também Porque o cabelo dele não é um cabelo olioso Mas quem tem um cabelo olioso Evita, tá? De passar muito na raiz Tá Tenteio E vou deixar ele escorrendo um pouquinho Tá? Mas, gente Cotinha capilar de hoje Super baratinho, né? Esse gold aí Acho que eu paguei 11 reais no kit Nos dois Muito barato Escala Aqui pelo menos eu encontro por 6 reais 5 reais e pouquinho Então é bem baratinho também No atacadão Tá 5 reais Se não me engano 4,80 E aí como eu falei pra vocês Eu usei esse daqui, ó De vinagre de maçã Ele tem queratina vegetal Brilho extremo Reduz a corosidade dos fios Cabelo ressecado E com frizz Liberado Tá até suja a tampa Porque eu coloco um tanto na tampa E vou pegando lá no chuveiro Não coloco a mão lá dentro Não pode, tá? E shampoo condicionador gold Que eu amo Protetor térmico Amacia amulés Que eu tenho amado Usado E apaixonada estou Vou comprar o shampoo Condicionador desse mês Porque eu tô doida Pra testar a linha completa Agora eu vou deixar o cabelo Escorrer um pouquinho Essa água E vou secar ele Tá? Então eu voltarei aqui Com o cabelo já seco Enquanto ele escorre Eu vou lá Terminar de estender As minhas roupas Gente, eu ainda tô lavando roupa Já volto, tá bom? Aí já volto Com o cabelo pronto Gente Já é noite Já anoiteceu É porque eu fui ajudar a Elenzinha A arrumar o cabelo dela também Por isso que eu demorei Pra fazer o meu Mas gente Eu vou explicar pra vocês Como é que tá o meu cabelo De tão gostoso E olha esse brilho, cara Deixa eu baixar um pouquinho a luz Olha esse brilho Eu fiz um babyliss Tá? Porque esse tempo Aqui em São Paulo Tá meio esquisito Parece que vai chover Sei lá Mas olha o brilho Caraca, gente Tá muito lindo No meu cabelo, velho Não é por nada não Mas olha isso Olha que coisa linda Meu Deus do céu Não, eu falo O mectação Dá toda a diferença O meu cabelo Ele ama mectação, né? Tudo que é nutrição Mectação Ele ama E meu Ficou maravilhoso, cara E as pontas? As pontas Tá maravilhosa Você não vê um fiozinho em pé Também é o pré-pull, né? O pré-pull também ajuda A cuidar das pontas É muito importante Eu quero pegar esse hábito De fazer um pré-pull Porque eu confesso pra vocês Que eu não tenho hábito De fazer pré-pull Antes do shampoo, não Mas eu preciso pegar esse hábito Porque ele cuida muito bem Do cabelo, cara Aqui ele Como é que ficou? Aí ele também arrumou o cabelo dela Vem aqui Eu misturei sorofisiológico Fala mais alto Sorofisiológico Então vai Creme da escala Sorofisiológico Açúcar O que mais? Sempre gostei Eu sempre gostei Desde adolescente Eu gosto dele comprido, né? Pra ele ser um comprido saudável Eu tenho que cuidar dele, né? E cara, eu amei Comenta o que vocês acharam Dessa rotina de hoje Olha que coisa linda Olha esse brilho, amiga Que riqueza de cuidado Hoje Baratinho Por quê? O kit da Gold Custa o quê? Eu paguei acho que 11 reais Nos dois Vem numa caixinha Escala, vocês sabem 5, 6 reais E o óleo de coco Eu paguei 9,90 Então assim É uma rotina capilar baratinha Bem boa pra vocês fazerem aí em casa Comenta aí se vocês gostaram Do meu cabelo Ah tá A única coisa que eu não gostei Foi que o meu cabelo ficou com cheiro Do óleo de rícino E eu não gosto desse cheiro de óleo de rícino, gente Então eu vou colocar Vou borrifar aqui no meu cabelo O perfume da Natura Vou até pegar ele Peraí Eu vou passar aqui o óleo de patauá Que eu não passei ainda Vou passar só um pouquinho Vou passar só uma borrifada Só um pingo desse Porque meu cabelo tá muito nutrido Então eu não gosto de passar muito óleo Quando é assim não Eu passo só aqui na ponta Passa o patauá E vou passar Borrifar um pouquinho do óleo Para cabelo da Natura Que já acabou Ai que tristeza Óleo não, né É perfume pra cabelo Da Natura que já acabou É uma tristeza Quando acaba Porque é tão delícia Gente, esse perfume E ó Tem só uma rapinha de nata Tá vendo, ó Tem um pinguinho só aqui Vou tentar borrifar Meu cabelo todo Ó Nas pontas Agora sim Ai cheiro gostoso Porque foi com cheiro de Acabou Acabou Perfume Foi com cheiro de óleo de rícino Eu não gosto de cheiro de óleo de rícino Gente Ó, eu não gosto de cheiro de óleo de rícino Não gosto de cheiro de Óleo de coco Nossa, óleo de coco me enjoa muito Aquele cheiro Quando vai secar Só aquele cheiro de coco Me enjoa demais Então ó Finalizei aqui com o olhinho Passei o perfume pra cabelo Ficou lindo, né gente Fala sério Que lindeza Esse cuidado de hoje Pronto, minha amiga Agora são 7 horas da noite Comecei a arrumar o cabelo Era 4 horas Terminei era 7 horas Mas foi porque eu tava cuidando da Elenzinha também Comenta aí se vocês gostaram do meu cabelo O que vocês acharam dessa rotina E indica também pra mim Produtinhos baratinhos Que vocês usam Que vocês gostam Pra eu também estar testando Tá bom, minha vida Vai no meu Instagram Vou fazer um post com esses produtos Com certeza Vou fazer um post lá no Instagram Então vai lá Mas eu vou postar também Aqui nas comunidades, tá Porque eu sei que muita gente Não tem Instagram Então fica tranquila Que eu vou postar aqui Nas comunidades também Deixa muito like Deixa muito comentário Coraçãozinho Se a gente se vê no próximo vídeo Te espero aqui Minha coisa rica Minha coisa cheirosa Beijão, até lá